Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem! E aí vou fazer algumas perguntas para você. Como você estuda? Você tem conseguido ir bem nas suas provas, nos testes que você faz aí no seu colégio, na sua escola? Se não, assista esse vídeo. Se sim, aproveita para entender, para compreender e aprender coisas novas. Então, bora comigo? Eu sou Eliana Ramos e este é o meu mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aproveita para se inscrever no meu canal, beleza? Então, bora aqui. Você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade para se concentrar? Quem hoje não tem, né, gente? Sua casa é barulhenta? Se o vizinho não para de fazer barulhos estranhamente estranhos, o que será que ele está fazendo? Sem muita frescura, esse vídeo também é para você. E aí vamos aí, dicas dali para estudar. Primeira dica, vá para um lugar tranquilo. Se sua casa for barulhenta, busque um lugar. Estudar ou peça para o pessoal aí da sua casa dar uma segurada no barulho para que você possa estudar, beleza? Combine com o povo aí que vai dar tudo certo. Vai lá, vai por mim. Segunda dica, ouça ou leia a informação completa, sem pular partes, nada de dar jeitinho na hora que você tem que estudar, beleza? Pega a dica daí, hein? Tô de olho em você. Terceira dica, reescreva as informações de forma a fazer sentido para você, gente. Isso quer dizer que você deve organizar as informações de forma que faça sentido para você. Vale esquema, vale escrever em post-its, fazer mapa mental, escrever com canetas coloridas, só não pode ficar tudo grudado, sabe? Deixe as informações ali separadinhas, cada um no seu devido lugar. E aí, personalize, deixe as informações do seu jeitinho, certo? Vamos para a quarta dica, quarta dica. Beba água. Sim, minha gente, beba água. A água, ela é rica em oxigênio. E adivinha o que faz o cérebro funcionar muito bem? Oxigênio. Sim, oxigênio com oxigênio. Imagina, seu cérebro vai ficar muito mais potente para reter o conhecimento aqui dentro. Quinta dica, veja um vídeo sobre o assunto que você está estudando. Aqui na plataforma mesmo, no YouTube, nós temos muitos e muitos vídeos dos mais diferentes assuntos. E nós temos pessoas que falam de forma rápida, que falam de forma devagar, que brincam com você, que conversam com você. Aqui na plataforma, em termos de estudo, ela é bem completa. Então, pesquise um vídeo aqui no YouTube para que você possa estudar melhor, certo? E agora vem a dica de ouro dali, aquela dica bombástica. Sabe qual é? Compartilhe o que você estudou com outras pessoas. Gente, é provado cientificamente que quando você compartilha aquilo que você estuda, você absorve melhor. Sim, você absorve muito mais o conteúdo que você acabou de estudar. Isso é extremamente importante. E, ó, acredita em mim, faz uma baita diferença. Exercite essa dica, beleza? E aí, você vai ver que você vai se dar muito bem com todas essas dicas que eu acabei de falar. E, principalmente, colocando em prática essa dica de ouro que eu acabei de falar. E aí, bora estudar com mais eficácia? E aí, bora se dedicar nos estudos? E aí, bora confiar nos seus estudos? Sim, acredite no seu potencial sempre. Eu sou Eliana Ramos e este é o meu mundo. E o meu mundo gira! Aproveita, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like. E também, se quiser fazer alguma pergunta, deixa aí também, tá bom? Chega por hoje! Beijo! Beijo!